Oi gente, tá começando mais um podcast do Atele Girls, o podcast do Atele Girls que é um oferecimento de inbuilt, beleza vem de dentro. E eu sou a Juju Macena, a gente tá ainda em formato gravado, né, a gente disse que a gente estaria essa semana… Não, a gente falou semana que vem. Nega tarde. A gente falou semana que vem, que era legal falar semana que vem, porque sempre é na semana que vem e nunca é no dia de hoje. Não, gente, que eu falei que semana que vem ainda ia estar, ia na outra, isso eu tenho certeza, porque… Ela não tá dando uma piada, ela não pegou. Ah, entendi. É que é sempre semana que vem? Ai, desculpa, eu tô ficando nervosa. Ela foi pro lado sério da força e agora só tem a seriedade. Sabe o que eu lembrei agora, quando eu sentei aqui, mas deixa eu acabar de, por favor, deixa eu acabar de começar. Mas eu tô aqui com os horários. Vocês podem acabar, deixar eu acabar de abrir o programa? O programa que é teu. Tá, então tá, então abre ele, vai lá. Oi gente, esse é o oferecimento de Bárbara Sacomori. Com o patrocínio de Bárbara Sacomori. De diante dos outros. Mas, gente, a gente tá em formato gravado por enquanto, talvez semana que vem a gente volte? Talvez não, a gente não sabe. Talvez na outra semana que vem. Talvez na outra semana que vem? Não sei. Tudo é um grande mistério da vida, né? Tu colocou um chiclete na boca agora. É, vai ser ótimo gravar texto mascando chiclete. Cara, eu tô levando o pito da Carol e chamou assim. É pra tu ver como tá acontecendo. Mas essas duas que não me deixam começar o programa são quem? Carol Sanches. E Barba Sacomori Com esclar na boca Que não vai falar mais Barba Sacomori Mas agora é a hora de tu falar Eu vou bater nela A gente tá passando por mudanças Em Ateli Girls, mudanças no podcast Mudanças no blog, mudanças nas redes sociais E por isso na vida Exatamente também E por isso a gente tá fazendo em formato gravado Mas a gente tá ao vivo nesse momento Pro facebook.com.br A Bárbara vai ficar uma hora a mais ali botando Vai ficar meia hora, não reclama A audiência clama por Barba Sacomori Clama pelo podcast Ateli Girls Nada Olha tem mesmo Ai era tu Juju que eu sei Jamais gente Mas E também as 21 horas vai estar em atlantida.com.br O nosso podcast como sempre Que demorou mais ou menos uns 5 minutos só A gente tentando começar ele Começamos bem então Sabe que eu lembrei que além da aula de dança A gente prometeu Trazer uns dados Vocês lembram? Eu não lembro nem quais eram os dados Eu não prometi nada Tu prometeu? Não, só um pouquinho Ela prometeu Ela prometeu Ela prometeu Eu falei de novo Lá do Sério da Força Eu falei nós vamos trazer Se é nós Eu botei já no cu de vocês Não tem o que fazer Não, pior é que tu falou eu Tu falou tudo Droga Inclusive eu vou recortar do último E vou botar nisso aqui Não falei não Eu não marquei a nossa aula de dança Não marcou Mas eu trouxe os horários das nossas possíveis aulas de dança Mas era um dado Desculpa Mas era um dado de que? Eu não lembro A gente quer fugir do assunto da aula de dança De nove em cada dez dentistas usam tal face dente Não é isso? Não, não era Era da roupa branca no... Bah, vou procurar agora Mas vai falando da... Talvez calcinha vermelha no meu nome Não, era do ano novo cor branca A gente tem a opção de fazer a aula segunda e quarta, né? Vai ser só um dia então Segunda ou quarta a uma hora da tarde Eu acho que ela não sabe do nosso horário aqui, né? Não sei se tu sabe, mas é um vídeo Eu tô pretendendo que seja um vídeo pra Atlântida? Não, miga Sim, amor Não, não, não Tá, agora eu achei Enquanto vocês discutem Era o momento... Eu não vou discutir mais Vou descer o soco, né? Olha a agressão É muito chata Eu usei o quê? Da discussão delas pra encontrar o que eu prometi que encontraria na semana passada Que é o quê? Porque usamos branco no Réveillon e em outros países não existe a traição Tradição A traição existe sim Juliana, o que você está fazendo? Eu acho que branco nos outros países significa morte Não sei, chutei, vai Vamos ver Eu sei que na Índia o branco é luto É, viu? Toma, Carol Foi dar uma risadinha Eu aprendi Eu só ri da tua cara Eu aprendi isso onde? Onde que eu aprendi? Com Bárbara Sacamara Não, em Caminho das Índias Olha Caminho das Índias Globo também Assim como aprendi a falar e xalar no clone Não, a Jade era do clone Eu soubeu de falar? Sim, Caminho das Índias era... Era Juliana Paz Era Juliana Paz? Como é que era o nome da Juliana Paz mesmo? Ah, não sei, não vi Jade Não Muito ouro Radija Não, Radija era filha da Jade Radiji Ah, não lembro agora Radiji Ó, como o ano novo está logo aí Já está na hora de começar a pensar no look da virada E não é segredo pra ninguém que os visuais brancos são os mais cotados Não é mesmo, Bárbara? Por quê? Mas você sabia que não é bem assim em outros países, Carol? Não, não sabia Isso porque no Brasil temos uma grande tradição herdada das religiões de matrizes africanas, como candomblé e umbanda, que costumam usar brancos em certos situais Então as pessoas preconceituídos com outras religiões com outras religiões que não são brancos são brancos Exato! É chupa! Eu pensei a mesma coisa Eu pensei nisso também Ah, em sério, meu Deus Obrigada Ah, o dia você gostou muito do chupa bem alto Mas é que eles mereceram, desculpa Porque se alguém estava dormindo assim, deu uma acordada Deu uma acordadinha Mas mereceram, né? Com certeza Você que preconceitou outros com outras religiões Com qualquer religião, né? Cada um faz o que sabe da sua vida Mas... Ninguém deixa fazer Não deixa, mas a gente tenta A gente está aqui para dizer que as pessoas podem fazer o que elas quiserem Faça o que queira Aqueles que têm fé em religiões africanas têm o costume de ir até a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Foi nessa praia que a tradição começou Que não somos, né? Gente, a minha voz está falhando, acho que vou morrer Não, foi nessa praia que a tradição começou a ficar evidente no Brasil Mas hoje todas as praias do país, e não só as praias, né? Usam a cor branco Para comemorar a chegada do ano novo e fazer a oferenda a Iemanjá, a rainha do mar, vestindo branco, certo? Começou lá em Copacabana Já fizeram alguma oferenda? Já Eu já Me bota numa oferenda, eu aposto que ela devolve Ela devolve Ah, nem chega lá Nem chega e ela está voltando no barquinho No barquinho ela vai pegar, mas o resto Eu, os que em dia, a pipoca Exato Vai estar em cima da bandejinha E daí você vai afundar aqui, ó É isso aí Exatamente Vai ficar Ó Essa tradição, tá? De fazer a oferenda pra Iemanjá, vestindo de branco Ela nasceu na África Onde as tribos usam branco na passagem do ano novo Pra serem purificadas espiritualmente Em outros países que não tem uma história tão próxima da África O uso do branco não é tão frequente Cara, eu tô só pensando Eu falei, eu falei Nos parentes que eu vou jogar esse fato na cara Sabe por que que tu tá usando branco? É? É assim que vai se passar, né? Cara, assim, tu não sabia? Tu não pesquisas com isso que tu faz? Isso Ah, seu burro! É isso que eu vou falar A Bárbara tá agressiva hoje Eu sou intolerante com quem é intolerante É porque quando ela põe óculos Não, eu acho justo Eu sou muito intolerante com quem é intolerante Eu acho ela tão bonitinha de óculos, olha Parece a Harry Potter versão Bárbara Sakomori Eu acho que tu fica com cara de empreendedora real oficial Eu sei que ela já é Eu sei que ela fica com cara dele Mas é que tu não ouviu o que ela falou Não, não ouvi Ela fez uma piada hétero de homem héteros Homem hétero branco de academia Ela falou, tu viu o tamanho da minha varinha? Foi isso Mas o que eu ia dizer é que tu fica um cara de sapatão business Eu sou? Eu posso falar sapatão business? Claro Tu pode, mas o resto das pessoas não Ah, tá, então é bom explicar Porque eu tenho intimidade contigo Exato, eu posso fazer a piada A Ju pode, a Carol não Ah, tá bom E a audiência não pode Eu posso, porque eu sou também sapatão Ah, então pode É, sapatão pode Sapatão pode Gente, vocês entenderam que eu sou minoria nessa sala? Ah! Ah! Uma sala que existe uma cena minoria Ah, meu Deus É o preconceito reverso Eu vou falar Eu não aguento mais Eu não aguento mais o preconceito reverso que eu passo Porque vocês não sabem que uma pessoa hétero, branca, passa na vida Não, mas eu sou muito minoria Eu sou minoria, não tá vazando também, gente Ah, isso é verdade É verdade Pior que é, porque é difícil o dia que tu não tá É bom que eu sou minoria, não tá vazando Sou a única mulher E aqui no podcast do Telegram Eu consigo ser maior Quer dizer Consegue ser minoria 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 pelo jeito oposto, né? Mas não é, tá errado na verdade Porque a minoria é você Seria minoria só porque é minoria Mas não É, pois é Não, é que no mundo É que eu falei em minoria de número mesmo Exato Eu tô em minoria Não de minoria Mas vocês são mais minoria do que eu Isso, exatamente Se não eu já ia ter que ir pra subir na mesa, bater na Ju Exatamente Mas não ia ser legal, né? Você não tinha entendido, né? Não, eu buguei Eu buguei tão feio que eu falei Por que a Ju tá falando isso? A Ju não faz isso Não, porque ela não entendeu Ai meu Deus Sabe que a Bárbara tem muito disso? Ela sempre me julga errado Porque ou ela não pega o início da ação Ou ela não entendeu E ela me julga muito errado Mas eu não saio te xingando Eu só fico na minha cabeça falando Por que a Ju fez isso? E daí eu explico a situação e ela fala Nossa, eu tava achando muito estranho Porque tu fez tal coisa Eu falo, cara, tu me conhece É porque eu não imagino a Ju tu fazendo Eu sei Porque tu é uma inspiração Tá a mulher da minha vida, gente Eu te disse isso Então quando eu acho que tu faz alguma coisa Que não condiz com o que tu faz Eu bugo de uma maneira Que eu fico uns 10 minutos olhando pra parede Tentando entender o que tá acontecendo Mas aí tu vai lá e me conta Que eu tava errada Exato Esses dias a gente entrou num transporte Que eu não vou dizer qual Melhor não Não, melhor não E a pessoa pegou e falou assim Eu tava há muito tempo sinalizando Onde a gente tava E eu entrei primeiro E a pessoa falou assim Ah, eu já tava cancelando Porque tu não aparecia Eu tava quase indo embora Já tava quase indo embora Porque tu não aparecia E daí eu disse Mas moço, a gente tava ali Ela falou Moço, eu abanei Moço, a gente tava ali Eu abanei e tal Ah, não Porque eu não vi Eu falei Eu tava bem ali na frente Bem retinho aqui e tal Eu comecei a falar E a Bárbara ficou quieta E daí quando desceu Eu falei Poxa, sabe Que coisa A gente tava ali Ele entrou já Foi o cara que não viu E ela disse Nossa, tu foi muito grossa E eu falei Não Eu não fui grossa Eu tava sendo seca Sabe Tipo, seca Daí ele Não, mas eu não entendi Eu falei Mas miga Eu entrei no carro Levando porrada E ela disse Hã? Que? Eu só entrei no carro Na hora Eu só peguei exatamente Esse momento assim Ela falando assim Pegou o final da coisa Mas eu tava abanando pra ti Não, mas eu não falei Gritando Eu falei Mas eu tava abanando pra ti Isso, ela falou exatamente assim Mas eu entrei nessa parte Eu pensei que ela tinha entrado no carro E já falando isso Eu falei Pai, não preciso falar isso, né Júlio, tá Ele não viu Só que ela me conhece Eu jamais faria isso, entendeu E ela me julga Tipo aquela outra vez Que aconteceu com a gente Exatamente Exato Ah, não Eu entrei depois Tu tava Tu sempre chega depois Cara, eu sou muito grana Bárbara começa a entrar primeiro Nos lugares Nos carros Nos ônibus Nos aviões Se fosse o contrário Os últimos E os primeiros Sempre são os primeiros Se fosse o contrário Tu teria sido grossa Eu não ia ser grossa Eu ia ter feito exatamente A mesma coisa que a O contrário como Se fosse eu Ao invés de tu Ela tá bugando muito Ah, tá, então Não, eu falaria exatamente A mesma coisa que a Jú É isso, tá perguntando? É, não teria sido grossa Não teria, sei lá Ela não falou grossa Ela falou de um jeito Mais seco Sim, eu falei Porque eu acho Que ela não pode falar Com o cara da mesma forma Que ela fala contigo, né Sim Que se fosse contigo Ela ia dar um tapa na cara Tua louca Ia dar um tapa na orelha Pau Para de ser doida Era isso que eu ia fazer Ela me bate muito Nossa, com os outros Eu sou bem educada Ela bate Ela dá os dois andares E bate em mim É óbvio Só quando tu merece Que é quase todo dia Eu mereço Falando em merecer Eu vou fazer um link Muito ruim Mas vocês vão entender, tá Ai meu Deus Vocês viram a história Da Cristina Machado Cristiane Machado Atriz Que gravou toda a agressão Com o marido Eu vi que ela gravou Eu só vi a manchete Na real Para saber Foi no Fantástico isso? Foi no Fantástico Que saiu essa matéria, tá Eu só vou ver o nome da Ela apanhava Tipo Não, ela começou a agressão Antes dela casar na igreja Mas ela já tinha casado no No civil Foi assim É Cristiano e Machado, tá O que aconteceu? Ela conheceu o moço Oito meses depois Eles casaram no civil E daí teve a primeira agressão Uma agressão que mostraram Inclusive tem um vídeo Dessa matéria do Fantástico Sério, vale muito a pena Ver a matéria Tá lá no site do Fantástico Que é Acho que a chamada É atriz Gravou violência e tal E daí ela Tem um vídeo Que ele quebra Toda a casa E ela tá chorando Mas essa não foi a primeira agressão A primeira agressão Foi uma empurradinha Uma apertadinha no braço É Começa devagar Isso, a primeira que ela grave Que é uma coisa forte Ele quebrou a casa inteira Ele quebrou a casa inteira E daí ela conseguiu Ele prendia ela em casa E tal Ela conseguiu Quando ela saiu Ela foi na polícia Ele foi preso Pagou fiança e saiu Daí ela tava morando com a mãe E tal Ele foi lá E pediu desculpa E falou que Ah, que tava arrependido Levou a família inteira Pra ir junto Falou que ela era a mulher Na vida dele Exatamente Os filhos dele O típico relacionamento abusivo Sério É o maior É bizarro, tá Mas é o maior clichê De relacionamento abusivo Sabe E ela pensou que Ah, ele mudou Ele vai mudar Ele mudou Ele é meu príncipe É isso E daí eles casaram Um religioso E aí que a coisa Degringolou Ela botou câmeras Na casa Porque ela achou Que ela ia morrer Entendeu Ela botou câmeras No quarto dela Que ele ameaçava De morte, inclusive Sim, ele ameaçava Ela e a família E ao mesmo tempo Que ela se sentia ameaçada Ela também não conseguia sair, né Não, ela teve um sangue frio É muito É muito inteligente O que ela fez Eu imagino a força Que essa mulher teve Porque ela ficou uns dois meses, né Gravando E ela Porque o que acontece Se ela saísse Ela já tinha ido lá Já tinha feito B.O. Ele pagou fiança e saiu Se ela saísse sem nenhuma prova Ia ser o que a gente vê por aí De várias mulheres Anunciando homens E aí sai de novo Faz um B.O. Não pode chegar perto E aí um dia aparece Morta a criatura, entendeu E assim ela criou sangue frio E pra juntar provas Hoje é impossível Tu ver as imagens E de novo Convido quem não viu A assistir no site do Fantástico A palavra de uma mulher Que sofre abuso Não serve pra porra nenhuma Tem a palavra Tem o vídeo Mas tem gente que vai dizer o quê Mas por que ela não terminou Antes com o Heide Ela denunciou Eu chego a ver os comentários Tipo Ai, se casou logo Depois de oito meses Mas também não conhece o cara A culpa é dela É sempre dela É sempre Pelo amor de Deus E daí é legal isso que a Bárbara falou Que ela fala do início Como começou Começou Ele diminuía ela Chamava ela de burra Isso Empurrava ela Foi assim que começou E ela fala assim Nesse momento A vítima Tem que ver que ali já acabou É Que não é só um empurrão E não é só uma agressão Moral Isso É uma coisa Sério Ali já perdeu o respeito Ali já perdeu qualquer coisa que tem E dali em diante Não vai melhorar E o melhor Ele tá foragido Só que ele tem advogados E os advogados negam Tu tem imagem Não, o melhor É o melhor advogado Ele falou assim As imagens É uma montagem Foram manipuladas Isso Deve ser incrível Ser advogado Não tem como E eles alegam também Que tá fora do contexto Ou seja Que na verdade É uma defesa Ele tá se defendendo Porque ela bateu nele E ele tá fazendo de volta Porque assim acontece Às vezes quando tu é agredido Tu pega A pessoa tá ali Tu vai lá E pega uma cinta mesmo Continua batendo na pessoa Tu pega um fio de telefone E tenta enforcar a pessoa Mas só tá se defendendo Entendeu? Exatamente Tá se defendendo assim Uma hora se defendendo De uma criança Claro E tem fotos dela Ele cortou ela com a faca Já é muito Tem Começa de uma forma Mais branda né Que é uns empurrões Tem uma hora que ele Tira o sapato dela E começa a bater nela Parece uma criança Sabe? É bizarro Não tem explicação Simplesmente foge E não pega advogado Porque não tem defesa E depois Coitados dos advogados Não e depois O que vai aumentando As imagens Que eles vão mostrando Vai ficando E eu tenho medo Tipo Eu fico pensando Ele já é Tipo Ele é fora Completamente fora da casa Ele pode Se chegar perto dela Não importa se tá na mídia Ou qualquer coisa Ele pode voltar E matar ela E se matar depois Se matar depois Ainda vai ser bom Ele se matarem Mas ele já vai ter levado ela Que é o que mais acontece Então Se ele continuar vivo Ele vai pagar o preço E ele não vai querer pagar o preço Esse cara tem grana Tem poder Então ela falou Eu tô morrendo de medo Ela falou E pelo menos ela tá no Fantasma Se acontecer alguma coisa Que a gente sabe Foi ele É o problema Esse é o problema Sempre a gente tem que esperar Quando isso é uma coisa Sempre alguém tem que ser um exemplo Sabe Tem que ser um mártir Para as coisas melhorarem E a gente tem que botar com panela É Vocês já passaram Por algum relacionamento abusivo? Não a esse nível Porque eu acho que Ah eu já Não relacionamento abusivo Mas a gente já passou Por episódios Tipo Já passou nem saber Que é Sei lá Uma ofensa Forte Mental Pra ti Sei lá Eu já devo ter feito isso Com alguém Tipo Chamar alguém de burro Alguma coisa assim Não Mas é diferente Eu chamo de burra Tá não Eu chamo de brincadeira Mas a gente já deve ter feito Mas é que tem todo um contexto Sabe Não é simplesmente Tu sabe quando é E quando não é E tu sabe O que tu tá passando E a pessoa Enfim É complicado Eu já passei por situações Mas eu acho que não De ter um relacionamento de verdade Sabe Porque não é só um relacionamento Não é só marido e mulher Que é relacionamento abusivo Não Não é Ou mulher e mulher E marido e marido Enfim Oi O que Mas é Mas também pode ser Um cara que tu tá ficando Sim Três vezes com ele E ele é abusivo contigo Mas tu teve Sinal pra tu pai Não é Carol Eu já tive dois relacionamentos abusivos Até quando vocês estavam falando Que Ele diminuía Ela e tal Eu tava pensando isso Esses dias Porque às vezes Eu me lembro Assim alguns momentos Do dia a dia Nossa Isso aconteceu comigo Tal dia E essa minha ex Ela dizia Eu não me lembro se ela dizia Que eu era burra Ou se eu tinha algum problema mental Ao ponto que eu tive Eu fui fazer um exame Do sono Pra ver como é que Meu cérebro funcionava De tão que ela me chamava De burra De burro Tão noiada De Eu acho que ela me chamava É porque eu sou de fato Meio esquecida assim Mas tipo Ela achava que era um enorme problema Sim E me chamava de anta Por causa disso Mas é isso E eu cheguei a fazer um exame Daqueles de dormir Sabe Com os eletrodos na cabeça Sabe Parece uma coisa louca Mas é que isso também é agressão E é isso que as pessoas Não se dão conta né O agredir alguém Não é só agressão física Não É examental É muito pior É muito pior Não tô dizendo né Enfim É difícil medir Mas assim Sabe por que eu acho Que é pior Porque eu acho Que é mais difícil Da pessoa É mais fácil Da pessoa esconder A pessoa que está sendo agredida Entendeu A pessoa que está sendo agredida Fisicamente uma hora Alguém vai desconfiar E daí vai naquela coisa De meter a colher Ou não Tem que meter a colher Eu acho que é pior No sentido também De uma agressão mental Ela pode durar mais sentido Que uma física Por exemplo Eu te dou um soco tá É uma agressão horrível Não claro Mas eu posso tocar De uma maneira No teu cérebro Que tu vai se sentir Pro resto da vida Pro resto da vida Por muito tempo Mas o que é difícil Da mental É tu entender Que aquilo é uma agressão É isso que é Porque não nos é ensinado Que dizer que tu é muito idiota É o de fato Uma agressão E quando a gente E depende da pessoa também Tipo eu não me ofenderia Me chamando de burra Mas dentro de um relacionamento Entende É um contexto É um contexto Que tu mais ama no mundo Que tu quer estar junto Começa a te diminuir Com palavras De baixo calante E tu acaba não percebendo Sim Tu faz uma cagada E a pessoa fala Ah burra É uma coisa E vai indo Agora ok É uma coisa ok Tu fala pra qualquer um Ah burro Que tu tem intimidade Entendeu Sabe É uma brincadeira Agora Se a pessoa tá falando Burro sério Tu vai saber É diferente Não é só por ter usado A palavra Ou a situação É o jeito que a pessoa Tá fazendo isso E daí a gente vai Numa coisa que é muito importante Que é a história De meter a colher Porque gente Isso Em briga de marido e mulher Não se mete a colher Surge pra justamente Defender E esconder A pessoa que é agressora Né Então ai Eu tô vendo Minha vizinha tá toda roxa Diz que bateu com a O olho na quina E eu não tô fazendo Nada Porque eu não posso Me meter Tu tá sendo Conivente Exatamente Então e hoje a gente Tem um post Lá na Telegirls É uma das últimas Postagens que tem ali A telegirls.com.br Que fala Sobre aplicativos Pra fazer denúncia Denúncia anônima Denúncia Tu não vai pagar nada Pra denunciar Ninguém vai saber Que tu tá denunciando E que tu pode salvar Uma ou mais vidas Né Quantas histórias Que a gente conhece De marido Que mata a mulher Os filhos E todo mundo Da sogra E tal Vai embora Então assim Pensa nisso Tu não tá só Metendo a colher Como tu tá salvando Uma vida Sim Se tu sabe Que é uma pessoa Apanha qualquer coisa E não denuncia Tu tá batendo junto Né Porque tu sabe Que tá acontecendo Exatamente E é muito difícil Sair sozinho Da situação Com certeza É muito difícil Pra quem tá de fora Sempre fala que é fácil Né Por que não sair Por que não sei o que Mas viver é outra coisa Quem vive Entende que é muito complicado Seja física Seja mental Que precisa nem que seja De um ombro amigo Pra chorar quando foi preciso Que daí essa pessoa Enfim vai Claro Encaminhar Digo verbalmente Assim No discurso De que Poxa Tu pode Tu consegue Sair dessa Seja medidas legais Que precisa de proteção Seja É que tem casos e casos Também né A gente não pode Delimitar Tem níveis E níveis né De até de Enfim De proteção Que essa pessoa Vai precisar né E por isso que Quem olha de fora Que nem a Bárbara falou E fala Ah mas né Por que que não foi Gente E eu acho que De novo Essa matéria do Fantástico Vale muito a pena ver Porque Explica muito De ciclo Sabe De tipo Ah ele era um príncipe E daí do nada acontece Cara O meu príncipe não faz isso Ele não deve estar bem Ele pediu desculpa Tá ok E assim vai indo E vai indo E de novo tá É uma pessoa que tá apaixonada Que tá amando a outra Quanta besteira A gente aceita É aquela história do amor O amor é cego Exatamente Que se transforma num pesadelo Exatamente Que não é tipo Ah simplesmente Tu deixou de ver As qualidades da pessoa Não Deixou de ver os defeitos da pessoa Não Tu começa a encobrir As piores verdades da pessoa E como é que tu fez Carol Como que tu conseguiu Ser desse relacionamento É O meu relacionamento abusivo Ele não foi físico Assim Eu nunca fui agredida Era bem Mental Assim Até uma prima Dessa guria que eu namorava Depois de um tempo Me falou assim Ela pisa em ti Ela pisava em ti Sabe Mas ninguém de certa forma Fazia nada Assim As amigas dela Ficavam toda meio tipo Ai tá acontecendo tal coisa Não sei o que Mas Quanto tempo tu ficou com ela? Um ano e Alguns meses E ela desde o começo Era assim? Não É que nunca é né? Foi lá na metade Assim Geralmente a pessoa vai ficando né? E daí Ela bebia demais Você não sentia a vontade A ser a pessoa que ela é? Ela bebia demais E perdia controle Era viciada em cocaína E eu não tinha essa noção Do que que é Tipo Ela já Eu cheguei a ir na vila Pra pegar a cocaína com ela Porque ela me obrigou Senão a gente ia terminar E eu era a pior pessoa do mundo Sim Com situações absurdas Assim Sabe? Uhum E Já tava degringolando Assim Eu já tava Estranha Não sabia direito o que fazer E foi uma coisa Tu morava com ela? Sim Ela morava comigo né? Uhum Tá bem pior No caso Sim Não tem nem o teu lugar E a família dela Era muito ruim Então eu tinha medo também De como ela ia reagir Tanto que não reagiu muito bem Mas não de fato Me atingiu Assim né? Não partiu fisicamente Por cima de mim Mas foi um término Meio conturbado Assim Tanto que Deu umas três meses Três semanas depois Ela invadiu minha casa Nossa Foi muito legal Gente boa né? É maravilhosa Gente boa E ela queria Nessa vez que ela invadiu minha casa Ela queria pegar remédio Pra tentar se matar Na tua casa? Na minha casa Né? E eu já tava pensando Meu Deus Se ela se matar O que que eu vou fazer? Ela vai pegar os meus remédios? Não Ela abriu a bolsa dela Pra pegar os remédios De tarja preta dela Ah sim Que ela começou a tomar Porque a gente terminou Ótimo Ela ainda estava sendo abusiva contigo Exato Não Mas sabe que uma coisa Ela invadiu minha casa Porque eu tinha saído Pela primeira vez Ah Entendeu Mas sabe que uma coisa Que me chama atenção também Eu já conversei com a Bárbara Sobre isso Quando a gente fala De relacionamento abusivo A gente pensa automaticamente Em relacionamento abusivo De homem e mulher Hum Não Né? E eu já conheci Relacionamentos abusivos De homem com homem E agora De novo Não é o homem que é um monstro E é abusivo Não Eu já conheci mais de um relacionamento abusivo De mulher com mulher também E os relacionamentos Eles podem ser abusivos Até em amizade Muito Tem muitas amizades abusivas por aí Mas é interessante Essas pessoas pensarem A gente não tá dizendo Que os homens são loucos Não Né? Algumas pessoas são Ou são Pessoas em geral Exatamente Depende da condição de cada um De Vivências de vida De cada um O que faz uma pessoa assim A gente não vai saber Né? A gente precisa só Conseguir identificar Pra proteger os outros Ou se proteger Né? Daqui a pouco tu tá vendo Que tem Ah, eu tô vivendo um relacionamento Abusivo Ou Uma amiga tá vivendo E eu consegui chegar nela E falar isso Olha amiga Eu acho que a coisa Não tá indo muito bem E é isso que tu falou antes Carol É mostrar apoio É ter alguém Do lado dessa pessoa Né? É, eu confesso que eu Que eu não me lembro direito Eu acho que eu até Deletei um pouco o momento Assim Eu me lembro É, eu me lembro Que ela tinha muitos ciúmes De uma colega minha E daí ela fez um escândalo Pós uma festa Assim Tipo Arrancou a chave da ignição Quando a gente tava saindo da festa E me deixou com o meu carro aberto No meio do centro Aquela confusão Bem Bem normal Eu me lembro que depois disso Entre aspas Acabou assim Mas eu não me lembro de fato Tchau Sim Eu não me lembro Eu só me lembro mais Que aconteceu isso Pós essa festa Que ela Bêbada Se me juntou assim Me chamou de tudo Foi horrível Um papo bem legal Assim né No podcast A gente começou bem né A gente começou bem Mas porém terminamos mal E daí E depois desse momento Três semanas depois Que quando eu saí pra um St. Patrick's Day Assim no centro De boa Nada Não era nem uma festa Sim E daí aconteceu isso Daí a gente invadir minha casa Show gente Mas né O que eu vou dizer pra vocês O que a gente pode dizer Que pode acontecer com qualquer um Qualquer um Que ninguém tá Livre Não tem sexo Não tem Não tem sexo Não tem orientação sexual Classe social Nada 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 Tudo pode acontecer A gente tem que aprender A se proteger De algumas coisas E perceber alguns Como é que a gente pode dizer Alguns sinais Alguns sinais Exato Mas assim E de novo A coisa mais importante É nunca culpar a vítima Gente Não é Ai mas por que que ela apanhou Porque a pessoa É louca Ninguém pode bater Em ninguém Não interessa Se tu tem Se tu chega em alguém Bate alguém na rua Ah mas por que que ela bateu Ela tá batendo Tá errado já Então né Vamos começar do princípio Não tenta entender O por que que a pessoa fez Isso por uma ação da vítima Aconteceu Tá errado A pessoa tem que pagar por isso E é isso É simples Mas gente A gente estourou nosso tempo A gente tá com o tempo reduzido Semana que vem A gente volta ao vivo Talvez Talvez sim Talvez não Esperamos que sim Mas se a gente voltar ao vivo A gente volta na Telehouse E se não estaremos aqui Gravadinho de novo No Facebook da Atlântida Do Ateligirls E também Aonde Bárbara? No Facebook No YouTube No YouTube E às 21 horas em Atlântida.com.br O podcast do Ateligirls é um oferecimento de Inbuilt Beleza vem de dentro Eu sou a Juju Macena Bárbara Sakomori E Carol.seit Certo A gente volta semana que vem então Beijo Tchau